Música Ora bem bem pessoal, vamos aqui para mais uma missão 2 de dezembro de 1942 Demolição Música Estou gravando a raia, não penso nada disso Música 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 planes Música 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 Vamos lá seu bandido. Talvez! Os inimigos! Achei-os na janela! Combinei-os na janela! Como eles vão ir e morrer? Infernados de infante! Em todas asco Andrices dentro do quadro! Ações! Daí! Acai! Inferentes de infante! Em todas asco Andri. Feliz! Toma! Lamento de infante! T field! Estão mais que as mães, que voar nisso! Onde que eles andam? Vai da baixo pá, essa caramba são difíceis de morrer Está difícil É os alemães, e os vassalos, matem os fascistas O que é isso? Está naquela torre! Fecha na frente! Feche a fecha! Enemio está debaixo! Enemio está debaixo! Enemio está debaixo! Vamos lá! A Down Bomido foi tecido! Ação! Ação! Que pessoa! Que coisa! Não é! Não é! Tá fácil! Mas tá fácil! Jesus do porco! O que é que o cara já me estava a ver? Sai da frente! Todo dramático isto! Vamos morrer! Não está fácil! Não está fácil! Ok. Cof! 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 icht! coin dlatego Bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, bora! Bora! Bora, bora! Bora, bora! Sci... Morto por uma granada! Aaarggf... Hoje nem amanhã! Andar cá! Alho farei ou desta parte de vocês. riesados! Na hora de ir! Vé, na hora de ir! Vá, de merda! Baa! Vá! Nome Presentador, primeiros! Botez a fascista! Bota o truque! Vá, dos hungrês! Fascista! Nome Presentador, primeiros! A direção! Fuera, viu? A нем, não precisa! Tchau! Isso aqui não são mais que as mães Vamos vamos É esta é esta Vamos 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 É esta Vamos lá como é que é isto agora Ai eu já dou Umas carlinhos Isto é para ver Supostamente que há uma coisa Vamos 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 começar a olhar o like e olhar o like Para que camaradas Vamos embora Vamos nós aqui a rastejar Vamos sozinho vá Vem a ver comigo Vamos nós Espetáculo Tanks Jumping Uau Vem 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 Muito bem Que é que estou a fazer daqui O que é que estou a fazer daqui ? Um esquijado. Vai! Vamos! Vamos! Já estou dano um snipa. Opa! Vamos! 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 O que é isso? Minha da granada, fones Não se posso deixar a próxima por aí Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 lá. Vamos lá. Ah, na estrela. Vamos lá na estrela. Eu sou uma menina nova jogadora. Vamos lá. 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 Onde é que esta merda se planta? Eu não jogo nada a isto. Vamos lá. 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 Um abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.